Eu estou aqui com o apresentador Fumil, Isabela, no Summerfest 2024. Sexta edição do maior festival de verão do Japão, só podia ser Summerfest 2024. Salve, salve Summerfest, igual aqui é o DJ Tensai. Eu estou aqui para representar um grande festival também que acontece tanto ano. Summerfestival, pula a galera! Os DJs mais badalados do verão se apresentam no palco do Summerfestival. O Summerfestival, é só! O DJ Tensai arrasando no sábado. Começamos muito bem o maior festival de verão do Japão, só podia ser Summerfest 2024. Os melhores dos melhores, todos juntos reunidos em um só lugar. O DJ Tensai! Mas não há provas! Mas eu vou perguntar se tenho muitas nois, muitas nois, e hoje tem uma, uma, uma inada outra. Para a espaita, para a dos, VIP! VIP! Vem, saluda na ativa, me dê algo no selfie. Say cheers, essa amiga na pelea de maquina, VIP! VIP! Ei! Saluda na ativa, me dê algo no selfie, Isabela, o que você está achando de apresentar o semi-fostel? Nossa, um local certinho da praia, grande, muito gostoso, boa, muita comida, estou curtindo muito. Eu estou aqui com um DJ. Fato, fazendo aquela festa, tá ligado? Summerfest 2024, daquele jeito. Fato, Rendezvous! Gente que ri na área! Quanto mais, melhor! Fato, Rendezvous! ! Hey! . . . E a escolha do meu coração E a natureza do meu bem, mas vai viciar A minha alegria transformar E a dor, e a maçanela E o fim de levar nós, por lá é o show da picha Moro, um país tropical Apesuado por Deus, que bonito por lá Pureza, acho que beleza Fevereiro, fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Tem um fisco, pior não Sou pra mim, tem uma legal chamar a beleza Chamei, chamei Posso não ser o bem do líder? Sou em sério Mas eu fico feliz da vida, contente Meus caradinhos me respeitam Sou em sério Isso é a razão da simpatia Estou aqui com o Peixe Que Ri Fala pra mim o que você está achando do evento Maravilhoso Nós somos o grupo Peixe Que Ri de Nagoya E estamos aqui no Summerfest 2024 Um evento sensacional galera Eu sou a Jamile Essa aqui é a Aki Esse aqui é o Carnau E essa é a Marimo É o Peixe Que Ri de Nagoya Senhoras e senhores Vamos de festa e vamos de alegria Com vocês Like Style Olá a todos Somos de diferentes partes do Japão De Jibu, Mieke, Shigake E nos estamos reunidos aqui a Summerfest Parabrisas Polo no automático Semifanático Como se siente si rebustan los neumáticos A 150 Aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Eu sou privada, eu sou tu headliner Estamos saltando, nós somos no Raiders Con este calor se sobrecalienta el aire E quando tu me toca me prendo como un Raider E como el Tariari Vamos a meterle gasolina Te Farrariari Sabes que é marina argentina Que no fundo albani Que esta noche no se termina E se a necesari Estacionamos la banquina Eu te deixei sentada toda arrepiada Pra vocês usam a contenção Ela não quer mais sofrer Não quer decepção Que que ela quer? Que que ela quer? Colocadão Toma colocadão Colocadão Toma colocadão Toma colocadão Toma colocadão Joga digital no chão Colocadão Colocadão Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar É hoje que eu te pego e te boto pra sentar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar É hoje que eu te pego e te boto Boto, boto, boto Eu Pouryar Todas leitas me enroqueci Com esse ritmo tu vas aprender Todo o seu corpo vem girando Como me pinte na cabeça e nos pés Todas as ruas vão enloquecer Com esse ritmo tu vas aprender Todo o seu corpo vem girando Como me pinte na cabeça e te pinte E outra vez E a memoria Senhoras e senhores Coitinho e Erika Nária Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijo um na frente do palco Outro na fila do banheiro Batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos mordão Quica no chão Quica no chão E tem eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Que senti saudade De uma picada Iludida não Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Summer 2024 Senhoras e senhores Começamos aqui pelos garotos Mister Summer 2024 O mais caro O mais rico O mais fino E o mais elegante Depois de viajar Por os sitios O mais extravagantes Descubri Que tu corpo É meu lugar favorito E tua boca É minha comida favorita Porque tu eres O que eu necessito Porque eu sou O que tu necessitas Que tu corpo É meu lugar favorito E tua boca É minha comida favorita Porque tu eres O que eu necessito Porque eu sou O que tu necessitas Senhoras e senhores Estamos realmente Muito bem representados Lindas e lindos Garotos por aqui Vieram todos juntos E agora vamos chamar Um de cada vez Vamos lá então Senhoras e senhores Tudo pronto Tudo preparado Começamos pela categoria Adulto Summer Girl Vamos então Agora com a candidata De número 2 Saga Cássia Senhoras e senhores Ela vem de Haiti Quem 1,77m de altura Gosta de cantar E gravar vídeos A nossa candidata De número 2 Saga Cássia Vem a candidata De número 5 Ana Paula Minaki Ela que veio de Shizuoka 1,75m Gosta de academia Dança e leitura Saga Cássia Saga Cássia Ela que veio de Haitiquem 1,67m de altura Gosta de basquete Sinuca Vôlei E skate Sim Ayude Descon contos É hora deάν Saga Cássia De 근처 Basquete Em Balea Por que Boa Da Número 7 Nossos queridos jurados Candidata de número 7 Aisha Savi Número 7 Savi Aisha-san Ela que veio de Shizuoka 1,50m Gosta de desenhar Ouvir música e de leitura Candidata de número 9 Melissa Honda Número 9 Honda Melissa-san Ela que veio de Aitken 1,62m Ama dançar Ai, Aitken Para queimasta Sin長 é 162cm Dança Que eu gosto de dançar Candidata de número 10 Amanda Doi Número 10 Doi Amanda-san Vem de Shizuoka 1,63m Gosta de academia e maquiagem Número 11 Número 11 Yo como se da Casares Jaji-san Jaji-san Gosta de academia e maquiagem Número 11 E minh Tão da Vem de Categoria Team, candidata de número 12, Ohana Ikeda. Ela que veio de Shizuoka, quem? 1,48m, gosta de ler, tocar bem alto o seu saxofone e também desenhar. Agora, candidata de número 13, Beatriz Marque. Número 13, Marque Beatriz-san. Ela que veio de Shizuoka, 1,72m, costa mesmo é de desfilar. Shizuoka-kén, ela que veio de Shizuoka. Ela que veio de 172cm. Ela que veio de Shizuoka, muito bom. Candidata de número 14, Beatriz Marque. No.14, Marque Beatriz Marque. Ela que veio de Shizuoka-ken, 1,53m, gosta de jogar vôlei e de modelar. Shizuoka-ken, cara, kimashita. Chinchou a 153cm. Balei-bouro o seu coto da daizu da soa des. Candidata de número 15, Gabriela. Número 15, Ayami Gabriela-san des. Ela que veio de Aizuoka-ken, gosta de desenhar, escutar música, jogar tênis e ainda andar de bicicleta. Aizuoka-ken, cara, kimashita. E o kaku-koto do, ongaku, ato a, pênis ou suru koto ga daizu da soa des. Seguimos agora com a categoria masculino, Mr. Summer. Vamos então, candidato de número 16, Cláudio Hideki. No.16, Hideki Cláudio-san des. Ele que veio de Shiga-ken. 1,75m, pratica, esporte e apaixonado por motos. Agora, senhoras e senhores, candidato de número 17, Ricardo Hamasaki. No.17, Hamasaki Hikardo-san des. Ele que veio de Kanagawa-ken, 1,71m, gosta de praticar, roller, skate, e também academia. Candidato de número 19, Bruno Nakashima. No.19, Nakashima Bruno-san des. Bruno veio de Shiga-ken. Ele gosta de praticar esportes, mas sempre em busca de novas esperanças. Candidato de número 20, Hian Francisco. No.20, Francisco Hian-san des. Ele que veio de Shiga-ken. 1,76m, jogador de futebol, empreendedor, irá iniciar na carreira de barbeiro. Senhoras e senhores, todos juntos reunidos em um só lugar. Bora de som, meu DJ! It's gonna be alright, cause the players gonna play, 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 and the haters gonna hate, 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 baby, I'm just gonna shake, 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 shake it off, shake it off, shake it off. The heartbreak is gonna break, 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 and the fingers gonna fake, break, 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 baby, I'm just gonna shake, 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 shake it off, shake it off, shake it off. I'm lighting on my feet And that's what they don't see That's what they don't see I'm dancing on my own I'll make the moves so fast and go And that's what they don't know Vamos agora, senhoras e senhores, receber Clélia Sanieda e toda a equipe Estúdio Beauty Makeup Hoje eu soube a make-up Clélia Sanieda e todos os que estão I'm making the moves so fast and go And that's what they don't know That's what they don't know Ket Akamini, hipnoterapeuta e escritora Estou muito feliz com o convite para ser girada Estou achando o Superfest incrível E todas as categorias teen masculina e feminina A rainha vai levar para todos os que estão Maria Eduarda Tebon, diretora de marketing do grupo T5 Motors Bom, eu acho as meninas ótimas Amei o evento, vale a pena Fran Tsutsumi, a nossa jornalista De muita música boa É uma decisão muito difícil porque todas são belíssimas Todas têm as diferentes realidades A sua beleza, o seu carisma, a sua desevoltura Mas infelizmente a gente tem que escolher uma E uma E todos estão lindos e maravilhosos Parabéns a todos vocês Wagner Nakamura, gerente da Aruko Fala o que você está achando das meninas Muito bom, meus parabéns pela organização Você veio de onde? Ela que é linda, talentosa, digital influencer Tata no Japão Foi maravilhoso, o convite foi muito especial Amei muito, foi muito difícil gostar Um, mais lindo que o outro Gente, de Deus, está muito difícil Mas vamos ver nosso resultado, né? Aguarde Já tem alguma candidata em vista que você acha melhor? A primeira? Olha, eu tenho, eu tenho, mas é secreta Eu estou aqui com as candidatas E elas vão te apresentar Falar sua idade, de onde veio E por que estão participando Do evento Meu nome é Amanda Tenho 24 anos Eu sou de Uata E eu vim participar do Summer Porque eu gosto de desfilar Meu nome é Ana Paula Minaki Eu tenho 28 anos E é uma honra poder participar Do Summer Girls 2024 E na verdade eu só estou participando Porque eu fui convidada Pelas minhas amigas, parceiras Que estão sempre desfilando Elas me deram essa força E hoje eu estou aqui para participar Primeira vez que eu estou participando Estou muito feliz Oi, meu nome é Joana Tenho 17 anos Eu vim de Xiga E eu estou aqui participando Porque eu gosto de viver várias experiências diferentes E eu, como eu nunca vim para o Summer Pass Eu decidi vir Ver como é que é E está sendo uma experiência incrível Oi, meu nome é Sonia Mitanaka Eu tenho 20 anos Eu sou de Toyohashi E eu quis participar do concurso Porque eu entrei para esse mundo dos desfilos Esse ano E cada oportunidade É uma grande conquista Assim, só de participar Já é muito gratificante E é isso Olá, meu nome é Beatriz Yumi Do Santos Marques Eu tenho 14 anos Vim de Hamamatsu Juntos Shizoka Ken Eu quis estar aqui Porque eu me divirto desfilando E é um sonho meu Oi, meu nome é Gabriela Eu sou o Martins E eu tenho 14 anos E eu vim participar do Summer Girl Porque eu queria me divertir mesmo Por hogging mesmo E foi por isso que eu vim E eu espero que Alguma das meninas ganhe Seja bem feliz Oi, meu nome é Ohana Ikela Eu tenho 15 anos Eu venho do Hamamatsu Eu queria participar muito Obrigada Oi, meu nome é Sarah Kassia E eu tenho 22 anos E eu continuo E eu quis participar Porque sempre foi meu sonho de desfilar A última vez que eu tinha desfilar Eu tinha 15 anos Aí eu vim tentar de novo Pra ver se eu consigo ganhar E é isso, gente Oi, meu nome é Aisha Sabi Eu tenho 22 anos Eu venho do Hamamatsu Eu venho pra participar aqui Pra ter uma coisa nova Pra conhecer Muito obrigada Boa tarde Boa tarde, me chamo Jade Cáceres Tenho 34 anos Sou de Okazaki, Aitken Eu decidi participar do Summerfest Porque eu queria que minhas filhas participassem Mas como ela tem muito vergonha Eu decidi participar pra poder incentivar elas Pra ver que não precisa ter vergonha, né? Oi, meu nome é Melissa Ronda Eu tenho 21 anos Eu sou de Nishio E eu quis participar porque eu gosto da experiência de desfilar Eu gosto dessa energia Dessa euforia toda Dos bastidores, da apresentação Da torcida Eu acho muito legal isso E por isso eu consegui participar E obrigada pela oportunidade Agora sim senhoras e senhores Vamos saber quem é a mais linda na categoria Summer Team Candidata de número 13 Beatriz Marquis Muito mais palmas senhoras e senhores Muito mais Ela recebe a faixa das mãos de Clélia Salieda Vamos saber A primeira colocada do Summer Team 2024 Candidata de número 14 Joana Moreto Número 14 Moreto Joana-san des Ela recebe a faixa das mãos de Isabela Martins Linda, linda por aqui senhoras e senhores Joana Moreto Vamos lá então meus amigos Vamos saber Quem é Quem foi nessa tarde O garoto mais bonito Com melhor desenvoltura Carisma O nosso representante Do Summerfest 2024 Candidato de número 20 Candidato de número 20 Número 9 Número 9 É a Fonda Melissa-san des Melissa-san É a Fonda Melissa-san des E 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 a Fonda Melissa-san des Ela recebeu a faixa das mãos da linda Yasmin. Olha, uma mais linda que a outra, senhoras e senhores! Estou aqui com a vencedora de São João, a Sayoni. Fala pra gente como é que está a circulação depois de enfrentar essas lindas meninas. A expectativa não estava tão alta assim, eu não esperava. Fiquei extremamente feliz. Eu fiquei surpresa, assim, demais. Foi muito legal, foi muito divertido, eu fiquei muito feliz. Foi participar também, é muito bom, acima de tudo estar com as meninas, os bastidores é muito divertido também. Então acho que conta um conjunto, sabe? Não só o prêmio em si, mas é muito bom ser a ganhadora, é um prestígio muito grande. Nós estamos do grupo, a banda Maida, estamos aqui, nós cinco. Estamos aqui com o Maurício, o nosso guitarra base, o Javier, o nosso guitarra solo, o nosso batista, meu irmão Diego e o nosso baterista Jefferson. Nós somos todos de Xiga, e o evento a gente está gostando bastante, é muito grande, nós estamos nervosos agora, né? Para antes de se apresentar, bem grande. E segue a gente no Insta aí, e vamos embora. Vai! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.